e hoje é dia de São João e a gente tá aqui mostrando as belezas da Serra do Quincar ali embaixo nossa cidade Farias Brito e a gente vai agora nessa tarde bonita de sábado até o distrito do Amaro pra gente fazer o adesivar-se da missa do Vaquê do Amaro e nós em clima de São João aqui registrando pra você demos uma paradinha aqui no Pontal do Padre Cícero pra existar as belezas aqui de cima da Serra do Quincar geralmente a gente faz lá na Cruz do Cego lá embaixo lá é o é o sopé da Serra do do Quincar e nós agora estamos aqui em cima da Serra do Quincar no Pontal do Padre Cícero tá ali a estátua do nosso santo maior protetor pra quem é católico quem acredita no Padre Cícero na igreja católica nós estamos aqui em cima do do da Serra do Quincar ali embaixo aquele açude lá vocês podem ver ali é perto do riacho do barriga ali é o pé da Serra do Quincar o Rancho Pé de Serra aonde a gente faz toda a movimentação ali no Rancho Pé de Serra eh da Cavalgada pelos Caminhos do Seu Fernando nós estamos aqui no local da concentração da Cavalgada São José nós estamos aqui é nesse local aqui que a gente se reúne com todos os vaqueiros e cavaleiros pra sair pra Cavalgada da Serra do Quincar a Cavalgada São José que é realizada todo ano no mês de março e a gente também juntamente com a nossa amiga Alcidale e nosso amigo João Tera organiza esse movimento da Cavalgada São José e a gente volta aqui agora pra justamente registrar toda a beleza do Vale do Rio Cariúz do Vale do Rio Cariúz nós estamos aqui três madias tá aqui em clima de São João a nossa roupa aqui e vamos se Deus quiser pra esse adesivar participar desse adesivar da missa do vaqueiro lá no distrito do Amaro ali embaixo a região do Lamajú e a gente veio pra registrar aqui ao ponto de concentração da Cavalgada São José aqui da Serra do Quincar e ali a nossa cidade cidade de Farias Brito aí o Tupanema por carro TV Cavalgada e a gente hoje esse sabadão nublado dia bonito dia gostoso da gente andar nós vamos até o distrito do Amaro pra registrar o o adesivar que faremos lá se Deus quiser da missa do vaqueiro do Amaro e a gente convida você a se inscrever no canal TV Cavalgada deixar o seu like assinar o ativar o sininho das notificações então vem com a gente vai lá alerta dá logo o seu o seu like aqui dá logo o seu curtiu e se inscreve no nosso canal nós já passamos de seiscentos inscritos e se Deus quiser a nossa meta agora é ir pra mil inscritos e a TV Cavalgada é a TV que defende o vaqueiro até ver que está junto com o vaqueiro está junto com o cavalgador divulgando a nossa cultura a cultura do cavalgar a cultura de toda a nossa região da região do Cariri a nossa religião e hoje todo em clima em clima junino hoje é dia de São João e a gente é comemorando junto com você e vamos comemorar fazendo esse adesivarço da missa do vaqueiro do Amaro então vem com a gente vamos agora passando aqui na encruzilhada antigamente aqui era uma casa de show agora virou residência do zilhada ali a estrada da cajazeira e aqui a gente segue destino ao distrito do Amaro na adesivarço aqui da missa do vaqueiro do Amaro estamos aqui com o Jamilzão sexta-feira estamos de volta aqui Renato Moura vem aniversário de Jamil pronto e querendo adesivarço missa do vaqueiro do Amaro dia oito estamos aqui TV Cavalgada abençoando no cajazeira da Ciclo e comemorando no Raquei do Amaro aí Bojá tô 3, 1, 2, 1 Desivar, chambiozão, oh Cicimpanema já está mais nós aí Estou rindo, está pronto não, preparado Desivar as missas do Vaquete do Amado Alô Israel Vamos lá, tá claro Vamos assim, vamos lá Tô jogando a sorte Vem lá, vai Vem lá 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 Adesivar-se aqui no Amado Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Hoje nós estamos no adesivaço aqui do Amaro Viemos aqui olhar o jogo E encontramos aqui a tropa da Inove, provedor do internet E a gente marcando presença aqui junto com você TV Cavalgada ao vivo, direto com o Amaro E lembrando que dia 9 tem a missa do vaquete do Amaro E nós viemos fazer adesivaço hoje aqui O pessoal da Inove está aqui E a gente marcando presença Junto com os amigos Ei, que faz garoto beleza, show de bola O garoto beleza está aí Que faz também divulgação de futebol e cavalo Estamos aqui no distrito do Amaro hoje Para falar com o nosso amigo Calu Que vai organizar o café da manhã com a nossa amiga Rose Silva A vaqueira Rose Silva Que é a organizadora da Cavalgada 2023 Do distrito do Amaro, da missa do vaqueiro Da cavalgada da missa do vaqueiro Calu, você e Rose resolveram enfrentar essa batalha Rose Silva lembrando aos amigos que Rose Silva É filha do nosso amigo Calu Resolveram enfrentar essa batalha de participar da missa e cavalgada do Amaro Isso aí, sempre passaram para nós Alguém não teve coragem de fazer essa festa E ela é uma batalhadora Tem coragem Ao nome de uma filha que faleceu Ela vai botar esse nome dela na frente dessa cavalgada Se Deus quiser vai tudo dar certo E esse café lá em casa Pois muito bem Calu É uma satisfação estar com você aqui Encontrar você aqui Calu que também é desportista E a gente, lembrando que nas missas e nas cavalgadas A gente sempre presta homenagem àquelas pessoas que faleceram Pessoas da região E a sua filha é uma que é homenageada nas nossas cavalgadas E hoje você tem a satisfação de ofertar um café da manhã Para todos os vaqueiros que vêm ao distrito do Amaro Isso, graças a Deus, se Deus quiser Quero todos os vaqueiros lá em casa Tem meus filhos, Raimundo, Siso Que é um vaqueiro em primeiro lugar E todos os vaqueiramos estão convidados Se Deus quiser, seis horas da manhã Estejam todos lá em casa Valeu Pois é essa aí, Calu Aqui, a gente está no adesivaço aqui Na missa do vaqueiro Da missa do vaqueiro do Amaro Lembrando que Calu também é pai Além da vaqueira Rosi Silva Do nosso amigo Raimundo, vaqueiro E também De compadre Cícero, vaqueiro Aqui da região do Cariri Aqui da região do Amaro Final de tarde Do dia de São João E a gente está aqui No distrito do Amaro Fazendo, continuando Dando continuidade ao adesivaço Estamos aqui Com a turma que está Aqui no Bar do Jarim É o bar mais tradicional Que tem aqui no distrito do Amaro É o ponte do Amaro É o ponte do Amaro O bar do Jarim Casa Cube O bar do Biduga O bar do Baleiro do Caldo São os pontos É... O açude do Amaro São os pontos De referência de bares aqui Do distrito do Amaro E toda a galera Marcando presença Em nome da Inove Em nome da Gabinete Que vai fazer a transmissão Da missa do vaqueiro do Amaro Vamos fazer a transmissão E o pessoal Chegando aqui no final do jogo Futebol Entre Amigos Vai transmitir O jogo final Aqui a partida final Do campeonato do Amaro Nós estamos aqui Bem no centro do Amaro A nossa referência Aqui para quem conhece o Amaro É o bar do Jarim Quem não conhece Já sabe Chegou aqui Do Amaro Referência da praça central Aqui É o bar do Jarim A gente continuando aqui Fazendo o nosso adesivar Dojo gravações Vem que eles mais rodeiam Adesivar-se aqui No bar do Jarim Olha o homem aqui Cuida Missa do vaqueiro do Amaro TV Cavalgada Fazendo Adesivar-se aqui Da missa do vaqueiro do Amaro E a gente pedindo a você Que compartilhe os nossos vídeos Se inscreve no nosso canal Panema Aliás TV Cavalgada Panema na vaqueijada agora É TV Cavalgada Missa do vaqueiro do Amaro Dia 8 E o pão é aqui O bar do Jarim Nós vamos dar todo mundo Tem atração aqui Dia 8 Em Rodial Tive Renato Bora Renato Bora A partir do meio dia Depois da missa Depois da missa Depois da missa São vários É o bar do Biduga É o bar do Jarim É o Casa Bassa É festa em todo canto do Amaro E você É o nosso Convidado todo especial Todos convidados Estamos por aqui galera Valeu Jão de bala Adesivaço do Amaro Nesse dia de São João Nós vamos ficando por aqui Em frente A igreja do Pepé de Socorro Aqui No distrito do Amaro Pedindo a você Que se inscreva No canal Não deixe para você não Quando terminar o vídeo Vai lá Se inscreve No TV Cavalgada TV Cavalgada Se inscreve no TV Cavalgada Divulga os nossos vídeos Pede para os amigos Se inscreverem Dá essa moral para a gente E hoje nós estamos vestidos Na camiseta da Cavalgada Municipal de Farias Brito Do prefeito Derda Da primeira dama Liege E a gente dando esse moral Para a Cavalgada Municipal Que tem esse retrato Do Zé Mago E lembrando que Estamos no Amaro Com o Antônio Maguim Com o Mané do Cego Com o Hércules Silva E mais atrações Com o patrocínio Do prefeito Libório E o TV Cavalgada Levando para você Todas as informações Lembrando Que no dia 8 Nós vamos transmitir A missa do Vaquete do Amaro Ao vivo Por conta Do provedor de internet A Gabinete O Gabinete Vai nos ajudar A montar uma parceria Com a gente Para transmitir A missa do Vaquete do Amaro No dia 8 A missa Então vai acessando aí já Já o TV Cavalgada Vai acessando O canal do Panema TV Cavalgada Para assistir A missa do Vaquete do Amaro Você que não vai poder vir Nós fizemos uma adesivação Hoje no Amaro Divulgando Dando um open Na missa do Vaquete do Amaro E a gente convida você A se inscrever no nosso canal Mais uma vez Se inscreva no nosso canal Dá esse moral para a gente E assiste com a gente Ao vivo A transmissão A transmissão Por conta Da gabinete Da missa Do Vaquete do Amaro Estamos juntos Seu Nino está junto Com a gente Pedão está junto Com a gente O povo do Amaro Está junto com a gente O bar do Jarim Está junto com a gente Casa Bar está junto Com a gente E a gente vai transmitir Ao vivo Para você A missa do Vaquete do Amaro 2023 Então com Rose Silva Com João Batista Bito E aí do Panema Levando toda a informação Da missa do Vaquete do Amaro Para você